Dirigido pelo diretor Sam Peasbury, Amigos de Caça fala sobre amizade. A obra fala sobre um menino chamado Billy, que quando viu dois cães de caça, ele passou a querer cães de caça também. Como não tinha dinheiro para comprar os animais, Billy começa a trabalhar. Depois de muito trabalho, o menino consegue o dinheiro e comprou os cachorros, ainda filhotes. Desde então, começa a treiná-los para caçar guaxinins. Os cães foram crescendo e a amizade se apresentou aí. Eles sempre andavam juntos. Em uma cena, estavam fazendo uma competição de quem era o melhor cachorro de caça. Nessa competição, o cão tinha que caçar. No meio disso, surgiu uma tempestade. E o avô do Billy se acidentou, quebrando uma perna. Billy desiste da competição e foi salvar o seu avô. Essa cena mostra que temos que ter empatia e salvar as pessoas que amamos. No final, os cães morrem. O primeiro cão morreu atacado por um animal selvagem. E o outro morreu de desnutrição. O outro cachorro tinha ficado depressivo pela morte do primeiro cão. Ele não comia nada. E por isso, morre de desnutrição. Quando os animais morreram, a família de Billy se mudou e o jovem começa a se lembrar dos momentos felizes. Se lembrou da amizade que tinham.